E aí, mano? Cês chamam pra briga e depois corre, e aí? Beleza? O que aconteceu, e aí? E aí? E aí, Koga? Tá tirando, mano? Ah, C, não vale nada. Cala a boca. Koga, C, tá falando com quem cê pensa, mano? Com você, Palas. Quer dizer, o C já não é nada. Palas, sabia disso? Pera um pouco, o que foi que cê disse? Koga! Cê tem que voltar pros meus braços. Esqueça esses outros. Mas por quê? Ah, Ferraz Satena. Cê tem que servir a mim. Eu que sou a tua amada. Também. Tá? É, mas eu nem sequer te conheço. Mas tem que servir a mim. Tá. Se você não servir a mim, você vai virar o prato principal, tá ligado? Agora. Ou você vem do meu lado, ou... Pode ir com a Tênis e nunca mais voltar. Acho que eu vou com a Tênis. Nossa, cê vai me pagar. Cê me paga.